Vou compartilhar com vocês uma aquisição muito, muito top para uma bike que ela foi aprovada hoje. Então provavelmente vocês vão ver ela aí nos próximos, vamos pôr uns 10 dias, ela deve chegar aí, no máximo uns 15. Certo? E se liga só no que eu meti a cara e comprei lá na Tivo Sport. Mavic Cross Max. Freehubzinho XD, que é o padrão que eu estou utilizando. 6-Bolt, só isso aí que eu vou ter que comprar disco. Cross Max. Essa daqui, gente, é 2022. O que está acontecendo? Olha só, ela vem com raios reserva, certo? Ativos agora, ela é custom, como é que fala? Loja Premium, certo? Ela é revendedor Premium da Mavic. E daí ontem eu fui lá para poder, inauguração do espaço Mavic e tal, teve uma recepção muito da hora lá. E eu caí na besteira de pegar essa roda na mão. O Luquinha viu, o Demetrius viu. E daí deu negócio, cara. Tá aí. Que massa, cara. Ela já vem com um fita tubeless, certo? Vem com as válvulas já, ó. Se você olhar aqui dentro desse saquinho, ó, tem dois raios reserva, certo? Tem esse negócio aqui que parece uma chavinha, né, de raio. Olha que massa. E vem com uma válvula tubeless aqui, ó. Certo? Então, são duas rodas, vem dois pacotinhos desse. E o que é o mais legal? Por exemplo, essa roda aqui tem garantia vitalícia. Vocês estão ligados? Então, tipo assim, é uma roda definitiva. Tu pega ela e vai carregando junto contigo. Vai trocando de bike, mas leva a roda. Garantir vitalícia contra qualquer tipo de defeito de fabricação. E a Tivo Sport agora, como ela virou uma premium, né, um custom shop premium da Mavic. Elas vão ter peças de 10 anos para trás. Não, por exemplo, se eu posso ter essa roda aqui por mais 10 anos, que eu vou ter peças de reposição para ela. Então, se der um pau no aro, eu consigo, né, se for fora da garantia, eu consigo um aro com eles. Se precisar de um raio especial, um rolamento, qualquer coisa, eles agora, por 10 anos, vão ter para reposição, para estar atendendo aí. E o preço da Tivo é tão fora de base que está aí, ó. Entendeu? Se fosse para o Mercado Livre ou qualquer outro lugar, eu não teria condições de ter. Mas eu comprando direto lá na Tivo, me fizeram um puta preço top. E aí, eu estou com as minhas Cross Max. Que linda essas rodas, né? E aí, vai para uma Vesúvio, tá? Elas vão para uma Vesúvio, já vou adiantando para vocês aí. Só que a Vesúvia ainda não chegou aqui, vai por elas, certo? Essa aqui, ela fica toda original. Essa bike aqui é aquela que a Sol mandou para mim, vai ficar um ano comigo, certo? E aí, eu adquiri uma Vesúvio, aquela pintura nova, que ainda eles nem lançaram. Eu acho que vocês vão ver ela aqui bastante no canal. E aí, a hora que ela chegar, eu vou lançar as minhas rodas novas nela, minha Axon nela, certo? Eu estou até aqui a 529, porque a 529 eu vou passar os pneus já para aquela roda, vou deixar já meio no jeito, entendeu? E aí, se alguém tiver interesse aí, entendeu? Eu tenho esse quadro, tenho Cockpit 529, tenho uma Recon Boost 2022, é top, esse é Recon Boost, Contravo no Guidão. Está chegando para mim uma Gold, a Gold, a Judy Gold, né? Que é a top da Judy, está chegando para mim também. Está vindo umas pecinhas aí que a gente vai vender, como vocês sabem. Então, assim, para você acompanhar e ver essas peças e tudo mais, eu sempre estou anunciando os stories lá do meu Instagram, que é o Daniel Mais Bike, certo? Arroba Daniel Mais Bike, tudo emendadinho. Lá no Instagram, eu sempre faço stories mostrando as peças que eu tenho disponível para venda. Hoje mesmo, eu acabei de anunciar aqui um grupo SX. Está até aqui, dentro do armário. R$900,00 com frete grátis. Olha o cassetezinho e tal. Aí, o câmbio alavanca está ali. Acabei de anunciar por R$900,00 com frete grátis por Pix lá no meu Instagram. Então, às vezes, você vê nesse vídeo aí, correr lá, dá tempo de você adquirir ele comigo, ok? Gostaram da novidade aí? Eu estou super feliz, gente. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Top demais da conta. E, às vezes, tem muita gente aí que fica bolado comigo. Fala, nossa, Daniel, como é que você pega uma roda dessa, R$3.000,00 por isso? Não, mais R$3.000,00. Quase R$4.000,00. R$3.799,00. Como é que você pega uma roda dessa, preço de bicicleta, você que tem que tal, fala, gente, olha, vamos ser bem sincero para vocês. Deus tem me abençoado bastante. Eu tenho feito bastante negócio. Então, isso daqui é o fruto que eu estou colhendo dos bons negócios que eu estou fazendo e, sabe, de estar fazendo as coisas bem certinhas aí. Então, vocês têm que ficar feliz comigo, tá? Já é? Grande abraço a todos. Valeu, fui. Tchau, tchau.